não acreditei quando vi o resultado dessa receita agora você só vai querer comer bolo assim bolo de limão com gotas de chocolate para essa receita eu vou estar utilizando apenas dois ovos vou estar utilizando também uma xícara de açúcar e agora o que eu vou estar fazendo? eu vou estar misturando tudo muito bem com o auxílio de um fuê mas pode ser de um garfo também e o melhor dessa receita é que não precisa batedeira e muito menos liquidificador vou mexer até que ele fique nessa consistência aqui pessoal e agora eu vou estar acrescentando 3 colheres de manteiga ou margarina lembrando que tem que estar em temperatura ambiente mistura tudo muito bem e agora eu vou estar utilizando um limão não precisa mais do que isso olha só, eu vou estar tirando o suco deste limão aqui ele dá um tamanho muito bom já tirei o suco e agora o que eu vou estar fazendo? eu vou estar colocando em 100ml de água depois disso eu vou dar uma misturadinha e vou estar jogando aqui nos demais ingredientes feito isso agora é só misturar tudo muito bem e logo em seguida eu vou estar acrescentando a nossa farinha de trigo para essa receita eu vou estar colocando apenas 2 xícaras de farinha de trigo vou colocar aqui a metade deixe aí nos comentários de que cidade ou estado você está me assistindo para me saber até onde os meus vídeos estão chegando e agora eu vou estar colocando o restante da nossa farinha de trigo pronto, a massa fica nessa consistência aqui pessoal agora eu vou estar colocando raspa da casca do limão coloque essas raspas aqui e você vai ver que diferença esse bolo vai ficar pode ficar tranquilo que não vai amargar agora é só misturar e para esse bolo ficar ainda melhor pessoal eu tenho aqui gotas de chocolate coloquei e não acreditei no resultado gente, o resultado ficou incrível com essas duas combinações pode fazer na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar e só vão querer comer bolo de limão assim e agora para finalizar eu vou estar colocando aqui uma colher de fermento é só misturar tudo muito bem e você está gostando da receita? deixe aí nos comentários pronto, agora eu vou estar despejando aqui na minha assadeira essa assadeira aqui é de 23 de largura por 8 de altura mas essa massa é ideal para uma forma de 20 centímetros, tá pessoal? e agora só para finalizar eu vou estar acrescentando mais algumas gotinhas de chocolate que eu passei assim na farinha de trigo agora eu vou estar levando no meu forno pré-aquecido a 180 graus vou deixar por 35 minutos se passou os 35 minutos e olha só como o nosso bolo ficou não cresceu muito porque essa forma ficou um pouco grande para ele mas olha só que lindo bem fofinho pessoal vocês nem imaginam que maravilha esse bolo fica agora eu vou estar tirando aquele super pedaço para vocês lembrando que para desenformar ele tem que estar bem frio porque ele fica bem fofinho e se não tiver cuidado ao desenformar ele pode quebrar todinho de tão fofinho que ele fique o melhor de tudo pessoal ele derrete na boca nossa essa massa fica incrível e olha só a textura dela e com essas gotinhas de chocolate então deu um charme a mais para o nosso bolo né olha só que maravilha gente fica muito delicioso e como eu falei fica bem fofinho aqui eu estou apertando bem devagarzinho que senão vai desmanchar ele todinho e agora eu quero tirar aquele super pedaço né para vocês verem nossa que delícia gente fica muito bom como eu disse a vocês eu fiz essa combinação e fiquei surpresa não acreditei no resultado quando você fizer eu tenho certeza que você só vai querer comer ele assim esse foi o meu vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um forte abraço e tchau tchau tchau